Muitos dizem que o mundo é dos espertos Que não dá pra ninguém dormir no ponto E com um olho fechado e outro aberto Acordamos já prontos pro confronto Frente a frente com o inimigo eu me vi Era o mesmo no espelho a refletir Nessa guerra entre o ego e o amor A diferença tá no preço ou no valor Muitos sonham, alguns fazem, poucos vivem Muitos gritam, alguns falam, poucos dizem Mas só quando fica tudo por um triz É que a gente de repente entende o que o silêncio diz É, cê pensa que sabe o que você quer Mas quem você pensa que você quer Seu erro pode ser um golpe de sorte E o medo pode ser seu passaporte para a fé Não tem de ser o que você não é Esteja aqui agora onde estiver A vida no seu peito bate forte A vontade de viver é um passaporte para a fé Passaporte para a vida, para a morte, para onde você quer O que será que a vida é? Um pesadelo ou um sonho? Quem disse que nunca sonha tá dormindo em pé? Um sonho intenso é como se fosse uma prece Então comece aceitando a paz e não o estresse Se pudesse escolher entre acordar, dormir, ficar, partir Você ficava eternamente aqui Só quem sobe o Everest Desce e volta pra contar Quem passou pela avalanche Hoje sabe onde pisar É, sei que a sombra entristece Mas também anestesia Deixa o sonho te acordar e trabalhe Confia, 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 confia É, você pensa que sabe o que você quer Mas quem você pensa que você é O seu erro pode ser um golpe de sorte E o medo pode ser seu passaporte para a fé Não tem de ser o que você não é Esteja aqui agora onde estiver A vida no seu peito bate forte A vontade de viver é um passaporte para a fé É, você pensa que sabe o que você quer Mas quem você pensa que você é O seu erro pode ser um golpe de sorte E o medo pode ser seu passaporte para a fé Não tem de ser o que você não é Esteja aqui agora onde estiver A vida no seu peito bate forte A vontade de viver é um passaporte para a fé E a vontade de viver é um passaporte para a fé O seu erro pode ser um golpe de sorte E a vontade de viver é um passaporte para a fé E a vontade de viver é um passaporte para a fé